Para quem não está lembrado, o Ethereum vai passar pelo Demerge, que é a última fase para o Ethereum 2.0, no qual vai haver uma alteração no modelo de consenso, que vai mudar para a prova de participação, ou em inglês, Proof of Stake ou POS, no qual os blocos vão ser gerados pelas pessoas que detêm a moeda. O Marcel Petman fez um artigo com três sinais para a gente observar se ocorreu tudo bem no Demerge e se não há nenhum problema no Ethereum. Fala pessoal, meu nome é Elana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta desse tema, finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like que vai me ajudar bastante, né? O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando aí esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a suposição de que o Ethereum apenas fará a transição de uma rede de prova de participação POS totalmente funcional após a fusão, o Demerge, ignora um pouco o risco e o esforço necessários para mover um ativo que possui uma capitalização de mercado de R$ 193 bilhões e R$ 400 aplicativos descentralizados. É exatamente por isso que monitorar as condições vitais da rede é essencial para quem quer negociar o evento, que está marcado para 14 de setembro. Mais importante, os traders devem estar preparados para detectar quaisquer desenvolvimentos alarmantes caso as coisas deem errado. Além dos R$ 34,2 bilhões em valor total alocado em contratos inteligentes, outros R$ 5,3 bilhões em Ether estão em staking na Beacon Chain. Atualmente, a rede é usada por muitos tokens, provedores de oráculos, stablecoins, soluções de escalabilidade de camada 2, ativos sintéticos, tokens não fungíveis e DAPPs e pontes de cadeia cruzada. Isso explica parcialmente por que a fusão foi adiada várias vezes ao longo dos anos e por que é considerada a atualização mais significativa da história da rede. Não importa qual seja o mecanismo de consenso, todas as blockchains dependem de novos blocos sendo propostos e validados. Existem parâmetros de blocos estabelecidos que devem ser seguidos até mesmo para serem considerados pelos participantes da rede. Um dos pontos a serem observados são os blocos, ou melhor, a validação deles. Fatman indica que os pontos a serem observados são a baixa participação de validadores nas votações, atraso no fechamento de blocos até 13 minutos e paralisação nos blocos propostos. E é fácil acompanhar isso com ferramentas como a Beacon Scan ou Ether 2 Explorer, indicados pelo próprio Petman para ajudar. Em seguida, ele recomenda que acompanhemos a Infura. A Infura é a companhia que facilita a criação de aplicações descentralizadas no Ethereum ao permitir que equipes por trás de projetos não precisem executar um nó completo. É a Infura que está por trás da Metamask e não só Dell. A Uniswap, Compound, Maker, Genesis, Brave, Decentraland também usam a infraestrutura da empresa. Portanto, se der zebra aí na API da Infura, o caldo pode engrossar depois do demônio. Assim, monitorar a API da Infura é um bom ponto de partida para avaliar o desempenho dos DAPPs. Além disso, sua página de status deve exibir as atualizações em tempo real de forma confiável, considerando como a Infura está intimamente ligada ao ecossistema Ethereum. E por último, observar o slashing. No consenso por prova de participação, há um mecanismo chamado de slashing para evitar que os validadores ajam de máfia. Ao identificar certas condutas, a rede penaliza o validador tirando parte dos Ethereums que ele usa para validar as transações. Embora isso não seja algo ruim, Batman aponta que vários eventos de slashing ocorrendo ao mesmo tempo podem indicar que o software não está funcionando como deveria. E é isso pessoal, esses são alguns erros que podem rolar aí depois do demônio e que mesmo sendo aí bem sucedido, podem ainda render muito pano para a manga aí nas semanas seguintes. Muito obrigada por terem assistido, vamos ficar ligados, deixa o seu like nesse vídeo e até mais.